Vem comigo porque tem parceria forte com você, telespectador. Não mandei mensagem, não gosto. Ah, por quê? Tão fácil. Pega seu celular aí. Isso. DDD, tem que colocar DDD, senão vai pra outra pessoa. 3399-111-1443. Vai cair onde? A mensagem? Ali, ó. É mesmo, ó lá, ó. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pra minha mãe, Sandra, e meu marido, Fernando. A sua mãe, Sandra, tá aqui. E o Fernando? Cadê a foto do Fernando? Mandou, não, Lamunier? Ah, ô. Jéssica? É, não falou nem de onde que é? Ei, Fernando. Também é, te amo, hein? Tanto que não quis nem te mostrar. É, pra outra pessoa não crescer o olho, ela tá certo. Tem que mostrar mesmo, não? Próxima! Olha ele aí. Marciano. Olá, Nico. Eu sou o Marciano do bairro Bom Jardim, BJ e Patinga. Esses são eu e meu vizinho, o Vicente Marciano, é cantor. Ele é amigo do Leandro Marroquino, famoso de Jamaica. É, manda áudio pro Leandro, direto lá. Leandro, fala, Nicomédi, aceitar eu no Messenger. É, é, é. Próxima! Olá, Nico. Plantador de café? Oxi! Aí é rico. Somos daqui da região de Periquito. Assentamento Liberdade. Bora apanhar, não falei que ser? Você fala, colher, é panhar, é panha de café. Bora apanhar um cafezinho? Um forte abraço. Deus abençoe todos vocês. Aí sim, hein? Não sei não, puxa assim, ó. Depois aí põe lá no pátio, né, pra sol, seca. Aí depois, torra primeiro, meu filho. Ó, meu Deus, nunca beijei com café nenhum. Próxima! Oi, Nico, boa tarde. Boa tarde. Sou Eliane do Caravelas e Patinga. E Patinga? Olá, Munir, vamos mandar um balanço pra Patinga, porque tá arrebentando a audiência lá. Balanço e Patinga. Alô, comercial? Cola lá que dá bom. É, é. Você de Patinga não tá anunciando que não balanço, não? Espia? Você tá perdendo, hein? É, aí, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Não perco um dia do jornal, aqui. Ah, e minha bebê, Alanis, também não. Esse nome eu não tinha encontrado aqui ainda, não. Alanis. É nome do momento também, lá, Munir? Enzo Gabriel, Gael, Nicomedes e... Qual outro, Gabigol, que tá aparecendo demais nos cartórios? Nicomedes tá em terceiro já. Nós vamos assumir a ponta, filho. Hã? Enzo, eu falei Enzo Gabriel. É, Gael, Nicomedes, Ayrton, Ayrton Senna. Ayrton Senna não, rapaz. Tchan, tchan, tchan. E estamos ligadinhos no BG. Um abraço a todos. Eliane Passos, que não me abandona, né? Ela tá sempre comigo. Que criança linda. Próxima! A confusão começou aqui, ó. É com ele, ó lá. Rodrigo, ó. Boa tarde, meu amigo Nico. Sou o Rodrigo do Santa Rita de GV. Com esse friozinho, olha o que vou encarar. Bora? Frutos do mar, Nicomedes não comem. Nico, você é o melhor da região. Sou mesmo. E o Lamonier, rapaz, se você desse camarão pra ele, ele sai fofoquendo assim, ó. É, Lamonier. Se fica contando seu segredo, se a pessoa quiser acabar com sua vida, ela te dá um pouquinho de camarão. Você morre, hein? Aí, Rodrigo, viva o camarão. Não vou não, não vou não. Boa tarde, Nico. Sou a Dionan do Nova Vila Bretas. Te assisto todos os dias. Amo o seu jornal. Você é o único... O quê? Que dançarino, rapaz? O que conversa é essa que eu sou dançarino? Um apresentador de TV. O que que coloca na hora que abre o balanço geral lá? Nicomedes Felício o quê? No meu crédito, só meu nome, rapaz. Apresentador de TV não dança, não, rapaz. Apresentador de TV é... Balanço geral. Apresentação Nicomedes Felício. Só isso. O Júnior falou alguma de dancinha? Só falou meu nome. Único dançarino? Nota mil. É! Nico, manda um abraço pra minha amiga Andréia. E seu marido, Giovanni de Ferraz. Eles não perdem o seu beijão. O jornal que só nos traz alegria. Apesar das notícias aborrecidas e odiosas, né? Eu sou o único dançarino, Lamoni. Nota mil lá. Boa tarde, Nico. Você dança muito bem. Gente, espia! Eu tô apresentando o jornal, o pessoal falando que... Eu tenho que ser elogiado como apresentador, não é não? Ah lá, boa tarde, Nico. Você dança muito bem. Você... Ah lá, ó. Você é um excelente apresentador. O seu programa é nota mil. Tem de... Tem de tudo de bom. Deus abençoe todos vocês aí. É a Márcia de Pedra Corrida. E aí, Márcia? Próxima! Oi, Nico! Oi, Nico! Boa tarde, tudo bem? Tô joia! Gosto muito do seu programa. Você está sempre nos alegrando. Ah lá, faz a dança sempre pra nós. Lembrando, o conselho tá reunido lá. Como é que tá a votação aí, conselho supremo? E aí, Márcia? E aí!